Olá meus amigos e amigas bem-vindos ao melhor um boxe que vocês terão hoje é bem ganhei Esse é o... Cadê, 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 cadê? Não vai ter foco não aqui, viu? Olha aí... Forest Green 6GB de RAM 128GB, Redmi Note 8 Pro, R$ 1.500,00 à vista Nem na China, nem na China, esse valor, não compre na China, não compre na China, R$ 200,00 de frete, mais ou menos R$ 250,00 de taxa, R$ 15,00 dos correios, não tem condição não Sem futuro Aqui vem uma capinha Não está lacrado, o rapaz conferiu lá Já colocou uma peliculazinha Que coisa linda é esse celular, meu Deus Que coisa linda esse celular Gamer, é um aparelho gamer Quase 400 mil pontos no atunto É, sei lá, coisa brava Hein? Quer que vim mais aqui? É, todo mundo já sabe Esse daqui... Não vai dar pra ver quantos... Não sei, esse aqui é turbo o bicho Provavelmente terá atualização aí me esperando Muito bem, me deram um fone, película, capinha tinha aqui, senão eles teriam me dado também Muito bem, Aracaju, parabéns, viu? Corra atrás, não compre na China, não compre na China Ui! Obrigado! E aí E aí E aí